De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem 14 anos. A mãe dessa menina foi até a delegacia especializada de atendimento à mulher para fazer a denúncia do crime. E teria dito aos policiais de que em determinado momento da semana, ela chegou para conversar com a filha, dizendo que iria se separar do padrasto dela, que o relacionamento já não estava dando certo. E nesse momento, ainda segundo a Polícia Civil, essa adolescente teria revelado à mãe que estava sofrendo abuso sexual do padrasto há pelo menos oito anos. E que os abusos, ainda segundo a Polícia Civil, teriam começado quando ela tinha seis anos de idade, no início do relacionamento da mãe com o autor. A Polícia Civil, então, conseguiu um mandado de prisão. E foi até a casa do suspeito, de 36 anos, que foi preso. Segundo a Polícia, teria confessado os abusos sexuais e foi conduzido ao sistema prisional de Poços de Caldas. Com imagens de Gilmar Garcia, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa.